Tá aí o projeto dele, o projeto de criar animais no sistema intensivo. Tem um poço artesiano, tem vontade, tem muita força de vontade, vai plantar capiaçu, vai plantar milho e vai criar os animais no sistema intensivo. Vai criar os animais no sistema intensivo e tenho certeza que vai dar certo, que vai funcionar. Então tá aqui pessoal, a ideia, a ideia pra quem tem uma área de terra pequena, é essa, a solução é essa. Pra quem tem uma área de terra pequena e quer criar animais, dá pra criar, dá pra criar no sistema intensivo. Desde que você tenha uma fonte de água, força de vontade também, plantem um capiaçu, plantem um milho, plantem um sorgo, o que é que seja, pra você produzir um volumoso aí e fornecer pra seus animais. E aí galera, beleza? Na luta pessoal, tô aqui na luta, mais uma vez arando numa terra. Essa terra, essa terra aqui que eu acabei de finalizar ela, é do nosso amigo Ricardo. Essa terra aqui é de Ricardo. É aí Ricardo que tem um projeto aí bastante interessante, que é de criar animais no sistema intensivo. A área dele aqui pessoal, é pequena, é de somente um hectare. Ou seja, então isso prova de que não importa qual o tamanho da área de terra que você tem, mesmo que seja pequena, isso não te impossibilita de criar animais. Ele tem um projeto aqui bastante interessante, que é de criar animais no sistema intensivo. Aqui, essa área aqui já foi tombada. A gente acabou de passar o arado nessa área. Aqui mede duas tarefas, é quase um hectare. Tem mais um restante ali de algumas áreas pra gente fazer a aração. Acredito que vai fechar um hectare. Então a área dele aqui dá mais de um hectare, por conta que um hectare a gente vai arar. E ainda tem mais aquele espaço ali, que ele planta capiaçu e faz algumas plantações. Algumas criações. Que é ovelhas, cria galinha, enfim. Ali ele tem suas criações. O projeto dele é esse. O projeto é criar aqui um sistema intensivo. É fazer o gotejamento. Ele tem um poço artesiano. Ele vai fazer um gotejamento aqui. E vai criar seus animais nesse sistema intensivo. Eu vou me aproximar ali e vou mostrar pra vocês. Vou mostrar ali o capiaçu dele. A gente tá finalizando aqui. Eu vou dar só um risco aqui. Vou mostrar aqui rapidinho. Pra mim não perder tempo. Tem algumas outras terras pra mim e fazer a aração. Mas eu não quero perder tanto tempo. Tem algumas terras aí que já era pra mim ter ido. Ainda tô aqui. Vou aqui mostrar pra vocês. Mas já era tempo. Vou aqui mostrar pra vocês. Algumas coisas aqui. Algumas atividades aqui. Que Ricardo tem aqui na sua propriedade. Ele saiu ali e foi buscar uma aula pra mim. Acredito que quando a gente estiver gravando aqui, ele vai chegar. Vou mostrar aqui as plantações que ele tem. Palma, capiaçu. Algumas criações. Que ele também tem aqui na propriedade dele. Olha aqui pessoal. Isso aqui é uma plantação de capiaçu. Aqui é um capiaçu que ele conseguiu. Ele plantou essa área pra fazer sementes. Fazer mudas. Pra plantar o restante das áreas dele. Ele plantou uma área pequena aqui. Que é pra fazer mudas. Daqui ele vai tirar as mudas. Ele vai tirar as mudas dessa... Dessa capineira que ele plantou desse capiaçu. Ele vai plantar o capiaçu. E vai fornecendo o cucho aos animais. E aqui tá a plantação de capiaçu. Onde ele vai tirar mudas. Pra plantar aí no restante da sua propriedade. Mostra aqui pra vocês as criações dele. É aqui que fica as criações. Vou mostrar aqui tudo pra vocês. Criação de ovelhas. Ele vai confinar essas ovelhas. É o pásco que essas ovelhas... Eu já mostro as ovelhas. O pásco que essas ovelhas... Elas estavam era isso aqui, pessoal. Aqui é o capim bufo. Era nesse capim bufo aqui que elas estavam. Ele quer plantar. Aliás, ele quer que eu passe o trator aqui nesse capim bufo. Ele quer que eu faça uma tombação pra renovar. Eu percebo que é um capim bufo que tem bastante talo. Esse aqui é o que ele pediu aí pra mim passar o trator. Pra dar uma revirada no capim bufo. Pra ele dar uma renovada. Vamos ver se funciona, né? Se ele jogar uma cimenta aí... Vou até recomendar isso pra ele. Pra ele jogar uma cimenta. Que aí ajuda. Além de renovar, vai nascer um novo pé de capim. Então essa área aí eu vou já colocar o trator aí dentro. E vou fazer a aração. É aqui, pessoal. Aqui é a criação de ovelhas dele. Algumas dorps, a maioria. Veja só. Cocho com água, sistema de boia. E como ele vai passar o trator, a gente vai passar o trator. Vamos cortar essa terra aqui. Que é onde elas se alimentavam, onde elas comiam. Vocês vão ver, eles vão ficar confinadas. Vão ficar confinadas aqui nesse curral. Aqui tem tudo pra elas. Tem cocho, tem água, tem sombra. Enfim. É uma boa estrutura ele tem aqui pra... Ficar com essas ovelhas confinadas. Tá aí as ovelhas dele, que por sinal estão bonitas. Tô até olhando aqui se não tem... Se não tem um carneirinho gordinho pra mim comprar e fazer um churrasco dele. Mas... Essas que não tem. São borregas, não são borregas. Mas tá aí a criação dele. Projeto bastante interessante. Vai funcionar. O poço artesiano, que eu não poderia esquecer. Tá aqui o poço artesiano. Deu água com 48 metros. Porém a água subiu. A água subiu. Antes de chegar na veia... Antes de chegar na veia de 48 metros, no momento da cavação, eles encontraram uma veia pra cima antes, bem antes. Aí com água em torno de 30 metros. Encontraram uma veia com mais ou menos 30 metros, mas não foi tão boa. E aprofundaram mais e encontraram uma veia boa com 47. E aí a água subiu. A água tá com 7 metros e meio. A gente acabou de abrir e a gente... É... Olhamos e a gente viu. Criação de galinhas. Aqui era onde ele criava porcos. Olha um galão bonito, aquele galo branco. Aqui era baias, onde ele criava porcos. Que hoje não... Hoje ele não tá criando. Vou dar aqui uma... Pronto. Olha a estrutura dele, onde ele criava os porcos. A estrutura era essa. Tá mostrando até o final. Hoje tem algumas galinhas presas aqui. Olha o barulhento aí, ó. Olha o barulhento. Enfim, uma boa estrutura também aqui pra... Criação de suínos. É isso aí. Hoje ele não tá criando mais. Tá criando somente ovelhas. Ele pretende... É... Ao invés... Ao invés das ovelhas, Colocar aí uns 5 garrotos. E fazer o confinamento dele também. Como ele vai tirar o capiaçu, Vai plantar naquela área que a gente tomou. Vai plantar aqui. Vai plantar milho também. Ele pretende fazer um confinamento aí de animais. E eu até recomendo isso pra ele também. Ao invés de confinar as ovelhas, Confinar aí uns 4 a 5 garrotos. Dá tranquilo. Com essa área que ele tem aqui, Mais uma criação de galinhas aí, turma. Bacana aqui. Bacana aqui o sítio de Ricardo. Olha as galinhas aí, ó. Tão bonitas, hein? Umas sombras ali pras galinhas. Enfim, ele tá se organizando bem aqui. Tá se organizando bacana. Olha que beleza de capim. Nossa senhora. Tá bonito demais, hein? Capiaçu novamente. Enfim, essa área aqui. Eu acredito que ele pretende fazer Um cercado, não sei. Alguma coisa do tipo. Um curral. Não sei. Mas ele falou que vai reformar. Então é isso aí, pessoal. Aqui é o seito do nosso amigo Ricardo. Tô aqui fazendo a aração da terra dele. Vou ali finalizar agora. Tá aí o projeto dele. Projeto de criar animais no sistema intensivo. Tem um poço artesiano. Tem vontade. Tem muita força de vontade. Vai plantar capiaçu. Vai plantar milho. E vai criar os animais no sistema intensivo. Vai criar os animais no sistema intensivo. E tenho certeza que vai dar certo. Que vai funcionar. Então tá aqui, pessoal. A ideia. A ideia pra quem tem uma área de terra pequena. É essa. A solução é essa. Pra quem tem uma área de terra pequena. E quer criar animais. Dá pra criar. Dá pra criar no sistema intensivo. Desde que você tenha uma fonte de água. Força de vontade também. E plantem um capiaçu. Plantem um milho. Plantem um sorgo. O que é que seja. Pra você produzir um volumoso aí. Que fornecer pra seus animais. Então é isso aí, pessoal. Esse foi mais um vídeo. Eu vou encerrando por aqui. Muito obrigado por assistirem. Valeu. E até a próxima.